Pai, Senhor irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, hoje começa mais um trimestre e o nosso tema da nossa lição de hoje é a origem e desenvolvimento da igreja no decorrer das aulas, meus irmãos, nós vamos ver que esse trimestre vai abordar muito acerca das coisas da igreja então aqui já no nosso texto do dia diz assim porque ninguém pode ir por outro fundamento além do que já está imposto o qual é Jesus Cristo ninguém pode fundar nenhum fundamento dentro da igreja a não ser aquele que já está colocado que é o nome do Senhor Jesus e a nossa síntese, a igreja foi fundada pelo Senhor Jesus Cristo para expandir o reino de Deus na terra irmãos, a igreja, ela foi instituída na igreja primitiva por Jesus Cristo quando nós vemos no antigo testamento, o povo ia ao templo para poder adorar depois, quando eles foram levados do cativo, foram formadas algumas sinagogas e na época de Jesus até eles adoravam nas sinagogas e também no templo mas aqui nós vemos Jesus fundando a igreja e nós vemos o apóstolo Paulo fundando várias igrejas então, aqui no nosso tópico 1 aqui, o nosso texto bíblico que está em Mateus 16, 13 a 19 diz assim e chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo quem diziam os homens serem o filho do homem? e eles disseram, um João, o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? e Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo e Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu Simão, vai Jonas irmãos, irmãos nós vemos que Jesus, ele constitui a igreja e aqui alguns vão dizer que Pedro é a pedra irmão, Pedro não é a pedra quando Jesus fala, tu és Pedro e sobre esta pedra, ele está querendo dizer que ele é a pedra que seria fundamentada a igreja então perceba que Jesus, ele vai trabalhando alguns fundamentos dentro da igreja e até mesmo com os seus discípulos para que eles possam entender o que? que quem é a pedra, quem é o fundamento é Jesus, mesmo que os romanos, os católicos achem que Pedro foi o primeiro papa não tem como, porque a igreja católica foi constituída 400 ou até 500 anos depois de Cristo Constantino, ele fez tudo aquilo para os cristãos e depois a igreja, depois que o império católico ele caiu, o império romano ele caiu se levantou o império romano no sentido de religiosidade que também dominava o povo que foi a igreja católica então a nossa introdução, muito se tem falado em nossos dias a respeito da igreja de Jesus Cristo existem várias indagações a respeito da igreja como por exemplo qual sua origem para que foi criada quem são os seus membros como deve ser liderada que tipo de culto deve prestar a Deus essas indagações são comumente feitas por cristãos e não cristãos nessa lição trataremos da origem da igreja de seu fundamento de como Deus por intermédio do Espírito Santo capacita os crentes no serviço divino veremos também a importância de se estudar sobre a doutrina da igreja de Jesus pois fazemos parte dela e devemos neste mundo zelar pelo bom andamento da obra de Deus então meus irmãos nós vemos que Jesus ele institui a igreja nós até falamos nas outras aulas teve uma aula que falou muito sobre liturgia e nós vemos que tudo na igreja tem que ter uma ordem então aqui quando Jesus a origem que vem a igreja vem de Jesus claro com os gentios nós vemos que Jesus dá todas as diretrizes para os apóstolos no momento os discípulos para que como que deveria ser levado o evangelho e como que se deveria falar do amor de Cristo o amor no próprio no caso ser propagado o evangelho então nós vemos que eles seguiram as diretrizes do próprio Senhor então para eles meus irmãos para nós hoje nós temos vários exemplos do que de boa conduta da palavra daqueles dias eles não tinham eles tinham alguns pergaminhos alguns estudos porém foram fiéis naquilo ao qual eles foram instruídos e aqui no nosso tópico 1 por que estudar a respeito da igreja e a parte 1 as escrituras falam da igreja o primeiro motivo pelo qual devemos estudar sobre a doutrina da igreja é porque o novo testamento fala a respeito dela dos 27 livros do novo testamento os 4 evangelhos mostram o fundador da igreja Cristo Atos mostra como a igreja nasceu e como foi ser desenvolvido então nós vemos que os 4 evangelhos Jesus ensinando Jesus falando e instruindo os discípulos no caso os apóstolos e depois de Atos dos Apóstolos ali nós vemos o começo Jesus acendo assunto aos céus nós vemos no caso os apóstolos já começando a pregar a palavra depois nós vemos que teve o apóstolo Paulo ao qual difundiu melhor acerca do evangelho mas o que nós vemos irmãos é que tudo que é colocado tudo que é feito nós vemos que é para a propagação do evangelho ninguém buscava o seu benefício próprio mas sim o benefício do evangelho o crescimento do evangelho então veja que hoje nós temos até umas certas distorções acerca disso mas o nosso tema é como que a igreja cresceu então os 27 livros do novo testamento 4 evangelhos mostram o fundador da igreja Cristo nós vemos que quem funda a igreja é o próprio Jesus ele que é o fundador da igreja e nós aqui continuando aqui falando aqui na última parte temos portanto um excelente e farto material escrito a respeito da igreja de Jesus Cristo isso deve chamar a nossa atenção para a importância dessa doutrina pois a bíblia confere valor a ela então nós vemos irmãos que nós temos tudo o fundamento vamos dizer assim escrito sobre a igreja de Jesus alguns interpretam de uma forma outros interpretam de outra porém está escrito e não tem como fugir daquilo que já está escrito daquilo que já está fundamentado muitos querem fugir divergir acerca de algumas doutrinas acerca de alguns ensinamentos mas irmãos nós vemos que algumas coisas são incoerentes mas aqui quando ele fala acerca da base nós temos uma base bíblica nós temos uma base escrita acerca do que é a igreja como deve-se proceder na igreja o apóstolo Paulo nas suas cartas sendo escritas aos romanos aos coríntios às outras igrejas da Ásia Menor nós vemos que vamos dizer assim ele dá todas as diretrizes para como a igreja deveria proceder como se deveria tratar as pessoas como se deveria prosseguir então nós vemos que a igreja ela tem fundamento sim e o fundamento da igreja é Jesus porque conhecer a doutrina da igreja é tão importante contra as outras doutrinas irmãos eu vejo que algumas vezes as pessoas divergem das próprias doutrinas ao qual a igreja que elas fazem parte uma coisa ou outra se você não está contente com a doutrina a qual você está inserido ao qual sua igreja aceita infelizmente lá não é o seu lugar desculpe me dizer ou você aceita sendo assim ou não aceita mas não raro muitas pessoas deixam de estudar sobre a igreja porque acredito que conhecem profundamente a sua estrutura e por estarem perfeitamente ambientadas a igreja local aos horários de cultos então as pessoas acham que estão ambientados que está tudo certo já está vamos dizer assim bem inserido acerca do corpo de Cristo mas como nós estávamos falando antes muitos reclamam murmuram como é a procedência do culto como tem que ser isso como tem que ser aquilo é só nós olharmos para a Bíblia meus irmãos olharmos para a Bíblia que nós vamos entender ou saber aquilo que é de Deus e aquilo que não é aquilo que está sendo um abuso e aquilo que está sendo algo natural mas o que nós vemos Jesus deixando todas as diretrizes para que nós possamos seguir e alguns não a seguem porque quer o seu bel prazer quer o prazer próprio muitas das vezes não quer que apareça Jesus mas a si mesmo mas Jesus ele quer que apareça a sua presença o desejo de Jesus de nós pregarmos o Evangelho que o Evangelho é ele próprio temos que expandir e falar do amor de Deus por que fazemos parte dela outro motivo porque devemos estudar sobre a igreja é porque fazemos parte dela quando conhecemos bem uma instituição com que nos identificamos ou porque dela participamos como uma empresa uma força armada uma escola ou universidade temos menos dificuldades para explicar as outras pessoas a respeito dessas instituições da mesma forma ocorre em relação a igreja se a conhecemos bem podemos defendê-la de ataques e críticas de pessoas que não a conhecem as pessoas vamos dizer assim fazem parte de instituições estão nas instituições no caso as igrejas cultuam nas igrejas mas não conhecem muitas vezes a política da sua igreja e não consegue defender não consegue abordar tópicos ou temas para que possa vamos dizer assim falar acerca da própria denominação ao qual faz parte nós temos por obrigação irmãos se nós fazemos parte de uma denominação que nós fazemos que nós estamos no caso nós temos que conhecer a política interna nós temos que conhecer as doutrinas a qual ela defende estou falando de os costumes somente outras coisas que abrangem mais o tipo de de salvação a qual eles acreditam que tipo de linha teológica a qual eles defendem então tudo isso nós temos que saber e se você como nós falamos não aceita determinadas coisas que é se colocado não adianta ficar murmurando ou você olha a Deus pede para Deus para te revelar se é realmente a vontade de Deus que você esteja lá ou infelizmente você vai ficar murmurando e vai ficar difícil cultuar a Deus poderosamente então aqui no tópico 2 aqui igreja e seu fundamento Jesus a importância de um fundamento sólido quando se fala sobre uma edificação geralmente o que nos salta aos olhos é o que vemos de sua estrutura o acabamento a pintura a decoração com que os cômodos foram arrumados então quando nós vemos meus irmãos a igreja ela é fundada em Jesus Jesus é sólido Jesus é lindo Jesus é maravilhoso Jesus é poderoso porque as pessoas se fundamentam em religiões em homens vamos dizer assim ao qual já morreram é que nem aquela aquela passagem aquele jargão que muitos usam se você for no túbulo de Buda o corpo de Buda jaz o Buda jaz lá no caso seus restos mortais suas cinzas fala alguma coisa desse tipo se você for no túbulo de não sei quem vai estar lá aqui morreu aqui foi enterrado fulano de tal mas se você for lá no túbulo de Jesus vai estar lá Jesus não está aqui porque ele ressuscitou ao terceiro dia então nós vemos que Jesus ele ressuscita ele venceu a morte Jesus é poderoso ele curou os cegos ele passou por essa terra é um Deus que se colocou como homem outros homens viraram deuses aos olhos dos homens não Jesus não Jesus foi um Deus que veio e virou homem e claro meus irmãos depois que venceu voltou a sua forma normal a sua forma original alguns dizem até que é 100% Deus 100% homem aqui na terra mas Jesus eu creio que sofreu as mesmas paixões que eu e você sofre porque senão seria difícil ele nos aconselhar acerca das dificuldades da vida mas irmãos o que nós temos que entender é que nós estamos em Jesus nós estamos naquele que é o autor da vida daquele que pode todas as coisas daquele que cria todas as coisas e pra nós deveria ser nós ficamos lisonjeados de estarmos na presença então saiba que o Jesus que você serve é poderoso é tremendo e que quer e que vai nos levar para morarmos com ele na glória eternamente Jesus o fundamento da igreja eu vou ler a última parte aqui a Bíblia então não deixa dúvidas de que Jesus é o fundamento de sua igreja Jesus é o único fundador da igreja ele amou a igreja a ponto de entregar sua própria vida por ela para que pudesse existir é claro meus irmãos quando Jesus veio à terra ainda não existia a igreja ele institui a igreja mas nós temos uma base sólida uma base firme para podermos acreditar que Jesus é o Deus prometido vamos dizer assim que Jesus é aquele que tinha sido prometido pelo Pai para que pudesse nos redimir dos nossos pecados pudesse viver aqui e nos ajudar a vencer as tentações das nossas vidas mas veja que ainda muitos ainda não acreditam preferem se basear em outros homens em outros deuses em outros fatos do que estar baseado em Jesus por quê? porque Jesus exige arrependimento exige mudança de vida e outros deuses não Jesus tem boca e fala tem olhos e vê tem ouvidos e ouve tem mãos e apalpa outros deuses tem boca mas não fala tem ouvido mas não ouve tem olhos mas não vê tem mão mas não consegue apalpar não consegue se mexer por quê? porque são deuses mortos mas Jesus está vivo e ele vive eternamente é por isso que nós temos uma fé sólida uma fé firme e temos que melhorar a nossa condição diante de Jesus porque nós somos fazemos parte desse corpo que é a igreja e se nós queremos ir para o céu irmãos nós temos que nos colocar à disposição do Senhor Pedro seria o fundamento da igreja? há quem crê que a igreja de Jesus Cristo está fundada no apóstolo Pedro este homem teve grande importância na história da igreja mas não foi ele quem a fundou reconhecendo Jesus como sendo o único fundamento da igreja Paulo diz que ninguém pode ir por outro fundamento além do que já está posto o qual é Jesus Cristo Pedro irmão nós vemos que era um homem fraco vulnerável nós vemos ali ele negou Jesus por três vezes mas o apóstolo Paulo que nenhum fundamento existe a não ser Jesus Jesus é o nosso fundamento é o nosso vamos dizer assim é o nosso não vou dizer nosso guia mas é o nosso Deus que nos livra do pecado que nos livrou da morte eterna e ninguém pode se colocar no lugar de Jesus então quando teve aquele episódio lá mas tu és Pedro sobre essa pedra de ficar em uma igreja Jesus foi lá e vamos dizer assim e elogiou o que Pedro disse mas logo após embaixo meus irmãos quando Jesus falou da sua missão aí Pedro não Jesus mas você vai morrer não o que Jesus fala para ele atrás de mim Satanás que me serve vamos dizer assim por pedra de tropeço ou seja estava ali não estava aceitando muito a missão da qual Jesus que tinha que cumprir então nós vemos que no primeiro momento que ele fala elogia logo após ele fala não mas não vai acontecer não é bem isso não e tal Jesus fala não não é assim e aí nós vemos irmãos o que é em quem essa é a igreja que não quer a igreja católica acreditar que Pedro foi o primeiro papa se fundamenta Pedro não foi papa na época de Jesus até Pedro ter morrido não existia essa hierarquia eclesiástica na igreja católica acerca do papado não tinha o papa foi 500 depois de Cristo mas muitos ainda acreditam que Pedro pode ter sido Jesus ele é e sempre será o autor e consumador da nossa fé ele fundou a igreja nós vamos dizer assim fomos enxertados nessa videira mas Jesus nos chamou nós gentios Jesus nos chamou para que nós pudéssemos também alcançar a salvação Pedro precisou de salvação foi cheio do espírito de Deus e pregou o evangelho em Jerusalém com ímpeto mas nunca se declarou como a base na qual a igreja de Jesus Cristo está fundada Pedro nunca se declarou irmãos como fundador da igreja Pedro nunca disse que ele é fundador da igreja que ele é o mais forte que ele é o melhor ele nunca disse isso foi alguns que atribuíram a ele este título no número da parte número 3 no tópico 3 na parte 3 igreja no dia de Pentecostes o que foi o Pentecostes irmãos nós sabemos que o Pentecostes o que Jesus fala quando ele sobe ficar em Jerusalém até que do alto vos revestivos de poder então Jesus deu uma ordem para aquele povo para que pudesse ficar em Jerusalém eles ficaram em Jerusalém e o Espírito Santo desceu todos foram cheios do Espírito Santo começaram a falar em outras línguas e alguns acham que não foi línguas vamos dizer assim que a gente fala as vezes é o costume do Pentecostal ah línguas estranhas não alguns dizem que foram línguas como outros povos ouviam eles falar nas suas próprias até dizer mas eles são indodos ou estão embriagados por isso que eles estão falando nessas línguas mas nós queremos irmãos que eles foram cheios do Espírito Santo e através desse falar em outras línguas com certeza estavam evangelizando então decorre muito acerca da questão dessa língua que língua que seria não mas era só língua estranha não mas outros não que é isso aí que eles falarem línguas que todo mundo entendia e não foi língua estranha não foi língua dos anjos irmãos o que nós sabemos é que quando eles foram cheios do Espírito Santo eles falaram línguas ao qual o Espírito de Deus os concedia isso pra nós já basta que é o fundamento da igreja é Jesus quem conduz é Jesus quem direciona o que ocorreu no dia de Pentecostes segundo Atos 2 nesses dias os cristãos em oração como já tinham o hábito de fazer então é como nós estávamos falando eles estavam esperando e o que eu acho interessante é que eles estavam esperando orando a Deus buscando a Deus falando com o Senhor esperando para que do alto fossem revestidos de poder quem os encheria seria o próprio Deus que os encheria de poder então eles estavam esperando ser cheios do poder de Deus foram obedientes daqui na última parte Espírito de Deus lhe concedia que falassem eles passaram a falar de Jesus sem medo e muitos milagres e prodígios se seguiram colaborando a mensagem de salvação com o poder de Jesus estava com eles quando eles foram cheios do Espírito Santo eles tiveram ousadia de transmitir o evangelho de transmitir as boas novas de transmitir aquilo que o Senhor estava direcionando o Pentecostes pode ser experimentado em nossos dias a Grupo Teológico interpreta um texto de Atos 2 como sendo meramente histórico ou seja sem caráter positivo irmãos nós sabemos que tem algumas denominações que não acreditam no Pentecostal ou seja no Espírito Santo agindo dessa forma não acreditam nessa questão de falar em outras línguas do Pentecostalismo mesmo como nós sabemos a pessoa cheia do Espírito Santo vamos assim não vou dizer extravasar mas fazer coisas que normalmente ela não fazia não faz normalmente de repente levantar o braço ficar mais eufórica e falar em línguas a gente sabe quem fala sabe que é maravilhoso eu pela misericórdia de Deus tenho essa experiência de falar em línguas de ter essa comunhão mesmo com o Senhor que é por misericórdia mas nós sabemos que é gostoso mas tem muitas denominações que não acreditam não acreditam na questão das línguas estranhas não acreditam e eles falam até que isso aqui apenas foi naquele momento momento que eles falaram em línguas exatamente porque eles estavam falando em línguas ao qual outras pessoas estavam entendendo então veja que algumas linhas teológicas divergem umas das outras mas é necessário irmãos nós sabemos que o Senhor é quem concede o Senhor é quem realiza o Senhor é quem nos proporciona então veja que quem nos dá é o Senhor então se nós temos esse entendimento de falar em línguas não falar pela carne mas falar pelo Espírito que bênção glória a Deus mas também não cabe a nós irmãos murmurar naqueles que não acreditam nós temos que fazer a nossa parte e levar o Evangelho a qual nos foi confiado mas aqui na última parte os Pentecostes é para hoje em nenhum texto da Bíblia Sagrada Jesus e dos seus discípulos disseram que a experiência Pentecostal seria apenas para o primeiro século então o que nós percebemos irmãos que até o autor aqui abordou muito bem que claro algumas não acreditam mas nós vemos que em nenhum momento Jesus ou no caso inspirando os apóstolos a escrever as epístolas disse que o Pentecostal seria apenas um momento depois não haveria mais mas nós até hoje nós podemos nós sabemos histórias a famosa história da Rua Azusa que nós vemos que ali o Pentecostalismo teve um avivamento tremendo lá e dali veio Daniel Berg e Gunnar Wing aqui para o Brasil Belém do Pará e começaram a pegar o Evangelho isso foi um vamos dizer assim começaram a difundir ou expandir o Evangelho para as outras nações e hoje nós vemos até hoje a Assembleia de Deus eles fundaram a Assembleia de Deus mas já tinha outras igrejas naquele lugar ou até mesmo no Brasil mas nós vemos que através de um avivamento na Rua Azusa nos Estados Unidos nós vemos que através desse avivamento muitos não acreditam irmãos mas você que acredita procure se aperfeiçoar no Espírito e aqui nossa conclusão nesta lição vimos que Jesus é o fundamento de sua igreja cremos que a igreja não foi fundada por nenhum homem ou apóstolo e sim pelo próprio Cristo grandes homens do Novo Testamento foram importantes para dar prosseguimento ao plano de Deus mas não foram eles os fundadores da igreja de Cristo e por meio de sua igreja Jesus provê o alimento espiritual e comunhão para todos os salvos manifesta sua vontade e oferece salvação para aqueles que carecem dela então nós sabemos que o Senhor é o fundamento da nossa fé Jesus tem que ser o nosso fundamento tem que ser a nossa regra de fé a nossa regra de entendimento de buscar a Deus mesmo através de Jesus o qual nós alcançamos quem morreu por mim por você na cruz foi Jesus não foi Maria não foi Santo Expedito não foi ninguém quem é o fundamento da nossa fé é Jesus é Ele que nós devemos dar honra glória louvor e adoração e nós devemos prestar o culto a Ele não prestar culto a outras vamos dizer assim a outros deuses porque eles não morreram por nós na cruz eles não passaram o que Jesus passou para poder nos salvar mas foi o Senhor Jesus que passou o que passou para que eu você para que nós pudéssemos ter uma segunda chance porque Ele estava morto estávamos mortos no pecado mas através de Jesus Ele nos dá vida e vida com abundância amém irmãos que Deus abençoe os irmãos fiquem na paz Deus abençoe que Deus abençoe que Deus abençoe que Deus abençoe